Olá, boa noite. Alimentos orgânicos em destaque no estado. Pesquisadores e agricultores de vários países se reúnem na capital gaúcha para discutir a produção ecológica de arroz. Começa ano letivo na rede fundamental de ensino de Porto Alegre. No dia dos animais, o trabalho de uma instituição de saúde que atende cães e gatos abandonados na rua. E a expectativa para o jogo de volta entre Inter e Cianorte pela Copa do Brasil. Mais de 40 mil estudantes do ensino fundamental retornaram às aulas hoje na rede municipal de Porto Alegre. Ao todo, 56 escolas retomaram as atividades, incluindo também os alunos do ensino especial, médio, magistério e educação de jovens e adultos. Dois estabelecimentos retornam apenas em 23 de março, devido à conclusão tardia do ano letivo de 2017. A volta às aulas era muito aguardada por Emanuele e Kerole. Desde o mês passado, querendo vir já para o colégio. Bem ansiosos. Adoram estar no colégio. E aqui é bom, né? Como é que foi esse primeiro dia? Foi legal. Havia pais ansiosos também. Leandro estudou por 10 anos na escola municipal José Loureiro da Silva, no bairro Cristal. Hoje, a filha Isabelle estuda ali. É muito bom tu entrar de novo aqui dentro, ver tudo o que já passou, entendeu? E ver tua filha também passando o que tu passou é uma coisa muito boa. E ainda tinha pequenos com sede de aula. Primeiro eu gostava de brincar, agora eu gosto de estudar. Cerca de 40 mil alunos voltaram às aulas nesta quarta-feira. Somente na Loureiro da Silva, mil estudantes retomaram a rotina. Porém, a perspectiva para este ano não é a melhor, de acordo com a direção. Nós tivemos uma redução drástica do número de crianças que fazem refeição na escola. Isso nos preocupa e nos entristece muito, porque a gente sabe que a nossa região é uma região muito vulnerável, né? E a refeição da escola, ela tem um caráter pedagógico. As crianças aprendiam muito. O governador José Evo Sartori voltou a defender a adesão ao regime de recuperação fiscal como caminho para o Rio Grande do Sul solucionar o problema da dívida com a União. Em palestra para empresários gaúchos, ele disse que a negociação com o Palácio do Planalto é a melhor alternativa para o Estado voltar a obter financiamentos. Pelo que eu vi, há uma disposição do governo federal e do presidente Temer de que isso aconteça. O que nós postulamos e estamos colocando é no sentido de que o mais rapidamente possível, se não a assinatura definitiva do regime de recuperação fiscal, se estabeleça pelo menos um pré-acordo enquanto se continua negociando e que possam vir daí os próprios benefícios de forma antecipada e que servirão para o Estado do Rio Grande do Sul. Também poderá, a partir daí da adesão ao regime de recuperação fiscal, A manutenção dos recursos aqui lhe permite começar a buscar financiamentos internacionais para permitir ações de outra natureza no Estado do Rio Grande do Sul. Porque o Estado do Rio Grande do Sul, como diria o dado Schneider, bem na minha vez, está impedido de fazer qualquer financiamento, seja de um centavo de real. A Defensoria Pública do Estado promove amanhã no centro da capital um mutirão de orientação jurídica em alusão ao Dia do Consumidor. A unidade móvel estará no Largo Glênio Pérez para tirar dúvidas sobre práticas abusivas como aumentos de planos de saúde e serviços inadequados de operadores de telefonia. O mutirão acontece da 1h30 às 4h30 da tarde. Veja as notícias desta quarta-feira no Resumo do Dia. O jornalista e professor universitário Antônio Rolfel assumiu hoje a presidência da Fundação Teatro São Pedro. Ele vai ocupar o lugar que antes era de Dona Eva Sofer, por 40 anos, que morreu no mês passado. A cerimônia oficial de posse acontece em 27 de março, Dia Mundial do Teatro, junto com uma homenagem póstuma que dará o nome de Dona Eva ao Complexo Cultural Multipalco. A polícia civil prendeu em flagrante hoje o gerente de um depósito de drogas em Porto Alegre. Na casa do homem de 39 anos foram apreendidos 86 quilos de maconha e 7 quilos de cocaína pura. Conforme o delegado responsável pela investigação, a droga pertencia a uma organização criminosa que atua na zona norte da capital e seria distribuída na região metropolitana. No norte do estado, a polícia civil arquivou o inquérito sobre a morte de um menino de 12 anos em um rio, no município de Ipiranga do Sul. Conforme a investigação, a vítima morreu por afogamento. O caso, que ocorreu no início do ano, mobilizou autoridades locais da região após a família alegar que Guilherme da Silva Andrade teria sido atacado por uma cobra de grande porte depois do rompimento de um açude nas proximidades. O resultado da perícia não apontou um estrangulamento. Bem-vinda TV Digital. Mais de 100 municípios gaúchos vão desligar definitivamente hoje o sinal analógico de televisão. E nessas localidades, a partir de agora, quem não tiver a TV digital ou um conversor instalado não terá mais acesso à programação dos canais abertos. Pelas ruas de Porto Alegre, o vendedor fazia o alerta. Não esquecendo, gente, o sinal analógico será desligado hoje, dia 14. E você não pode ficar sem o seu conversor digital e sem a sua programação favorita. O desligamento do sinal analógico em 107 cidades do Rio Grande do Sul estava previsto para 31 de janeiro, mas foi adiado para hoje. E mais uma vez, as lojas ficaram cheias. O que você veio comprar aqui na loja hoje? Eu vim comprar um conversor digital. Acabou deixando para a última hora. Como sempre, o brasileiro é sempre assim. Só hoje foram vendidos mais de 400 conversores. Um movimento bem acima da média. Precisa do aparelho quem tem TV fabricada antes de 2012. Mas cuidado! Existem aparelhos vendidos após 2012 que não tem o conversor digital embutido. Por quê? Porque fabricaram antes de 2012 e venderam após. E a sua TV é muito antiga? Sim, é da década de 80. Mas é uma TV muito boa e eu não quero me desfazer dela. O kit com antena UHF e conversor está sendo distribuído gratuitamente para famílias cadastradas em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família. Nas lojas, ele custa de 100 a 150 reais. E o cliente já sai com as instruções de como instalar. Já sabe como instalar? Eu acho que sim, né? Se não, nós voltamos correndo aqui. Não pedimos mais uma dica aí, mas eu acho que vai dar tudo certo. O que muita gente não sabe é que para aparelhos mais antigos, como esse aqui de tubo, pode ser necessário, além da antena e do conversor, um aparelho como esse, o modulador. Quem explica para a gente é a Vanessa, que está acostumada a tirar dúvidas dos clientes. Vanessa, para que serve esse aparelho? Para transformar televisores que não têm saída de áudio e vídeo em áudio e vídeo. Depois, é só seguir o passo a passo comum para todos os que fazem a migração para o digital. E aí, é só aproveitar a qualidade de som e imagem do novo sinal, dando adeus a velhos problemas. Chuvisco, imagem duplicada, o famoso fantasma que nós tínhamos quando havia um mau apontamento das antenas, ou quando tinha uma recepção deficiente, normalmente, tu tinha uma imagem duplicada, fantasmagórica. Hoje, com a TV digital, se todo o sistema de recepção desses sinais estiver bem posicionado, tu vai ter uma imagem perfeita. O prazo para o desligamento do sinal analógico em todo o país termina em 2023. E a faixa hoje usada para transmissão vai ser liberada para oferta de internet 4G, que deve ficar mais ágil e chegar também às cidades do interior. E ainda hoje, tudo sobre o jogo decisivo do Internacional que acontece nessa noite. E depois do intervalo, o Encontro Internacional discute em Porto Alegre a produção de arroz orgânico. É daqui a pouco. Um encontro para mostrar as potencialidades da produção do arroz orgânico. No auditório da Antibarone, na Assembleia Legislativa, agricultores do Estado puderam conhecer experiências de plantio do alimento sem agrotóxicos em outros países. Fones para a tradução simultânea. É que o Congresso reúne estudiosos e produtores de arroz orgânico de vários países, como Uruguai, Índia e Estados Unidos. No primeiro painel de hoje, exemplos de sucesso na produção. Esse agricultor de sentinela do sul já leva o alimento até para a Itália. E afirma que a agroecologia traz vantagens para o produtor e o consumidor. Ambiental, lá no campo, outro para a família que planta lá, que vai ter também contato com o agrotóxico. E depois, na forma mais do umbigo do consumidor, ele vai estar protejando a própria saúde. Durante a palestra, o agrônomo mostrou como um pó de cristais de ametista e uma guampa de vaca podem servir como fertilizante para a terra. Um dos princípios da agricultura orgânica é justamente usar elementos naturais em vez de agrotóxicos. Mas, apesar da sabedoria acumulada com a natureza, os produtores cobram investimentos em pesquisa. A Embrapa anda trabalhando com rochas moídas, que a gente chama, né? Fosfato natural, que é, por exemplo, o que eu uso, né? Mas, igual, o mercado também deveria sofrer algum tipo de ação estatal, eu entendo, porque o mercado de fosfato é praticamente monopolizado no Estado. Então, se eu for comprar o meu fosfato natural, eu acabo pagando muito pouco a menos do que o fosfato que a indústria está vendendo. Outra proposta discutida no encontro é a migração dos produtores tradicionais de arroz para a agricultura orgânica. Hoje, o Estado produz 6 mil hectares de arroz agroecológico, a maioria em assentamentos da reforma agrária. O total da área plantada de arroz no Rio Grande do Sul é de 1 milhão e 100 mil hectares. O produtor que hoje trabalha com a agricultura orgânica, ele poderá aumentar a sua produtividade, ou seja, produção por área? Sim, esse é um dos desafios. Mas, o chamado é para que o agricultor que ainda não conhece, que ainda não aderiu a este sistema, a este modelo de produção, que ainda não se cuida, ele também comece a fazer um diálogo, uma conversa com as experiências, o que justamente esta conferência propõe é esta conversa. ... dos animais na capital gaúcha, a tão esperada unidade de saúde Vitória já está em pleno funcionamento. O prédio, inaugurado em novembro de 2016, esperava pelas licenças necessárias para abrir as suas portas. O amigão aqui chegou em mau estado. Missão para a veterinária, que faz um diagnóstico preliminar. Camila, conta pra gente qual é a situação do cachorro. Então, ele foi encontrado agora na rua por uma protetora, tá? Ele veio com histórico de atropelamento agora pela manhã. Ele está com um sangramento nasal, mas parece ser uma coisa mais crônica aqui, tá? Não sei se é um tumor venéreo transmissível, que é comum em cães de rua. O atendimento na unidade de saúde animal da prefeitura, na zona leste de Porto Alegre, é uma alternativa a mais para cachorros de rua e seus protetores. É fundamental, porque a gente tem que ter um respaldo, né? Como aqui a unidade, pra ter o tipo de atendimento especializado, buscar algum retorno. Até porque esse animal, por exemplo, foi retirado hoje da rua. E se não fosse a unidade, a gente não teria conseguido dar o atendimento pela mesão tão de pronto, né? Há uma semana, a unidade inaugurou a nova sede, localizada ao lado do endereço antigo. Agora, são quatro consultórios e cinco salas cirúrgicas, além de salas para ecografia e raio-x. O layout nos permite ter um melhor aproveitamento da estrutura técnica que nós temos. Hoje nós contamos com oito veterinários e nós acreditamos que já com a mudança, mesmo com o mesmo número de pessoas, de técnicos atuando aqui no município, nós vamos conseguir ampliar em torno de 30% já nesse primeiro momento os serviços prestados. O serviço é gratuito e voltado para animais de rua, tutores assistidos por programas de complementação de renda e protetores cadastrados junto à prefeitura. Seu João resgatou esta Rottweiler fêmea no fim de semana. Não pensou duas vezes e trouxe a nova mascote até a clínica. Eu sabia que ela tinha alguma coisa porque ela não come direito. Aí eu conheço uma senhora que é de uma ONG, aí pedi uma informação para ela o que poderia ser. Aí ela me trouxe aqui hoje, o primeiro dia. A unidade ainda mantém um programa de adoção. São 90 cães e gatos castrados, desverminados e vacinados, prontos para serem acolhidos em um novo lar. Quem tiver interesse é convidado para conhecer o seu futuro animalzinho na sede da unidade, na estrada Bérico José Bernardes, número 3489, na Lomba do Pinheiro, Parada 19. E depois do intervalo, a previsão do tempo para amanhã. E ainda, a expectativa para o jogo entre Inter e Cianorte pela Copa do Brasil em instantes. Uma frente fria chega ao estado e provoca chuva forte, com risco de temporais nessa quinta-feira. Conforme o IMET, é bom ficar atento, porque entre a noite dessa quarta-feira até amanhã de quinta, além da chuvarada, há possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento, que podem chegar aos 90 km por hora em áreas isoladas do estado. Mesmo assim, as temperaturas não diminuem muito, não. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, então, como é que isso vai ficar? Porque a quinta-feira vai ter tempo nublado, com possibilidade de temporal já na parte da manhã, em todas as regiões do estado. Em algumas localidades pode ter aberturas de sol à tarde, mas seguem as pancadas de chuva. E as temperaturas, vamos ver como é que ficam. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 28 graus. No oeste do estado, em Uruguaiana, o dia começa com 21 graus e a máxima chega aos 29. No sul do estado, em Pelotas, friozinho de manhã com mínima de 14 graus e a máxima vai até os 27. Localizado no centro do estado, com pouco mais de 13 mil habitantes, Cruzeiro do Sul é o destaque do Fala Município de hoje. O município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, tem uma população em torno de 12 mil e 500 habitantes e enfrenta problemas na área da saúde. E é sobre este assunto que a gente vai conversar agora com o prefeito Lairton Rauched. Muito boa noite, prefeito. Boa noite a todos os ouvintes da TVE, a todos os telespectadores da TVE. Como prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, fico muito grato pela entrevista. Qual é o problema principal ali nessa questão da saúde, prefeito? A questão saúde abrange, em geral, acho que é de praxe todos os municípios do Rio Grande do Sul. Mas falando de Cruzeiro do Sul, é questão desses atrasos que nós estamos tendo, são atrasos, eu digo, a arrecadação que caiu no nosso município e a dificuldade que nós passamos para a saúde. Que é, o custo seria, o índice seria 15% para a saúde e todos nós sabemos que nós estamos com um índice bem maior, que tem municípios que chegam até 30% que estão investindo hoje na saúde. Sim. E nós temos em especial o Cruzeiro do Sul, que é o Hospital São Gabriel Arcanjo, que é a nossa identidade, que estava passando por uma dificuldade muito grande já, de muitos anos. E felizmente, do ano passado para cá, nós temos sancionado, temos conseguido equilibrar as contas do hospital. Que outra questão preocupa o município? O que nos preocupa muito hoje também é a questão de empregos. Acho que é uma dificuldade de todos os municípios, que é buscar empregos, indústrias, e nós estamos trabalhando em cima disso. A questão agrícola também, essa questão do leite, que é muito falado hoje também, e é da produção do leite, que seja o preço que caiu muito. Então, nós estamos lutando juntamente... E se reflete, né? Na verdade, no dia a dia lá da lavoura. Reflete no dia a dia. E nós temos hoje uma perda muito grande dos produtores, que estão... O que acontece? O produtor que deixa de produzir seu leite na sua região, ou seja, na sua comunidade, na sua propriedade, esse índice de desemprego acaba... Essas pessoas acabam indo para a cidade, criando mais desemprego para todas elas. Chegou a hora da gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar de um jogo decisivo do Inter hoje à noite, né, Cris? Boa noite. Isso mesmo, Lilia. Boa noite a você, boa noite aos nossos telespectadores. E é jogo decisivo mesmo, só que agora pela Copa do Brasil. O Inter vai jogar a segunda partida contra o Cianorte, lá no Paraná. E o Colorado vai entrar em campo com o time titular, apesar da vantagem de poder perder por até um gol de diferença e de ter um Grenal no domingo. As novidades no time são Moledo e Marcinho, uma vez que Klaus e Nico ficarão no banco. O Inter tem a vantagem por ter vencido o primeiro confronto por 2x0 no estádio Beira Rio. Caso perca por dois gols de diferença, aí sim vai para os pênaltis, já que nesta edição nós não temos mais o gol qualificado. Inter e Cianorte decidem quem passa para a próxima fase do torneio daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. E o time do Inter que entra em campo, em seguida, para decidir essa vaga na próxima fase, já está definido. Vai ter Marcelo Lomba, Edenilson, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Gabriel Dias, D'Alessandro, Marcinho e Patrick e na frente o centroavante Roger. Pois é, e sobre o Grêmio, Cris? Ontem teve jogo de interesse pela Libertadores, né? Que interessa o time. Isso mesmo, interessa sim, porque o Serro Portenho e o Defensor, dois adversários do grupo do Grêmio, jogaram ontem à noite em Assuncion, no Paraguai. E a partida foi definida no último minuto. Veja aí como foi. Com o apoio da torcida, o Serro foi para cima logo cedo, aos 9 minutos. Cruzamento pela esquerda, o atacante Diego Tchurin cabeceia e abre o placar 1x0 para os paraguaios. A equipe uruguaia empatou logo no início do segundo tempo. Numa falha da defesa do Serro, o Benavides recebe passe na entrada da área e chuta no canto do goleiro. 1x1. No último minuto de acréscimo, quando tudo parecia se encaminhar para o empate, novamente um cruzamento no encontro de Tchurin na área, que só chutou na saída do goleiro e decretou números finais no placar. 2x1. Com a vitória, o Serro Portenho lidera o grupo do Grêmio com 6 pontos. O tricolor entra em campo dia 4 de abril contra o Monagas da Venezuela na arena. E pelo interior do estado também tem jogo. Quer dizer, não é bem interior, porque no estádio do Vale, aqui pertinho em Novo Hamburgo, o Anilado decide contra o Zequinha. Daqui a pouquinho também a 7h30, quem fica com o título da Recopa Gaúcha. No jogo de ida, vitória do time da Zona Norte de Porto Alegre por 2x1. Os bastidores dessa partida você confere agora em matéria da TV Fevale. Ontem foi dia de treino para a equipe do Novo Hamburgo. O time tem mais um compromisso importante hoje de noite e está em busca da conquista de um título inédito para o clube. O primeiro jogo acabou 2x1 para a equipe do São José no estádio Passo da Areia. A segunda partida desse confronto acontece hoje à noite, às 7h30, aqui no estádio do Vale. E para conseguir a vitória e levantar a taça de campeão, o time Anilado vai poder contar com uma ajuda especial, o apoio da sua torcida. É um jogo diferente. A gente sabe que vai ser para nós, com certeza, e para o adversário, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo que vai ter qualidade, vai ter estratégia, né? E que nós estamos atrás, né? No marcador. Então nós temos que observar tudo isso, qual é a estratégia mais correta que a gente vai ter para começar o jogo, para durante o jogo. Então são situações que nós temos que pensar bem. A equipe precisa alcançar dois gols de diferença para conquistar o título da Recopa Gaúcha 2018. Em caso de empate, na soma dos placares do primeiro e segundo jogo, a decisão vai para os pênaltis. Mas apesar da diferença no placar, o clima do rachão no final do treino foi bem descontraído entre os jogadores. E por hoje era isso. Eram essas as informações do esporte, Lilian. Um bom jogo para os colorados. Uma boa noite. Tá certo. A gente volta amanhã. Uma boa noite, Cris. Boa noite também para você, porque o Panorama volta amanhã às sete horas, hein? Na sequência você fica com o Debate TVE, que fala sobre as mudanças no IP. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.